Me chamo Mariana Félix, tenho 18 anos e jogo de meia ao volante. A gente já vem focado já para o primeiro jogo, deixando os demais jogos de lado, focado já para o primeiro jogo contra o São Gonçalo. E a gente já vem se preparando intensamente, vem fazendo vários treinamentos, jogos preparativos, para que a gente possa fazer uma boa atuação, uma boa estreia para o campeonato. Eu comecei, ao meu ver, um pouco tarde, eu comecei aos 12 anos, 13 anos de idade, quando eu conheci o MO, aí que eu comecei a dar continuidade na minha carreira profissional, como pretendo ser. O Zé é um excelente treinador, de verdade, eu admiro muito ele, a inteligência dele, a forma que ele se comporta, a mentalidade e o que ele tem para trazer para a equipe. Acredito que ele tem um diferencial que é único e dele, e eu acredito que a gente vai conseguir exercer dentro de campo. Eu já estou no futebol feminino praticamente há 11 anos, estive no Ceará como auxiliar técnico, no ano de 2019, 2020, 2018 eu fui campeão, depois é que fizeram a reformulação na comissão técnica e jogadores. Então eu passei para auxiliar técnico. No momento eu sou técnico do menino olímpico. Inclusive nós tivemos algumas dificuldades porque a maioria dessas jogadoras já estiveram jogando campeão brasileiro em outras equipes e outros estados. E o valor da transferência, para quem não sabe, é um pouco caro, entendeu? E como a gente ainda não conseguimos um patrocinador, eu não diria oficial, mas aquele patrocinador que a gente visse no patrocinador, que a gente podia fazer boas contratações. Aí o Chaga está trabalhando bastante para ver se consegue um melhor patrocinador para a gente trazer algumas atletas no decorrer da competição. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.com.br 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 fcfutebol.